O Núcleo Regional da Defensoria Pública em Santa Inês emitiu recomendação administrativa a escolas e entidades privadas de ensino presencial do município para que as mesmas adotem medidas administrativas durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. A recomendação da Defensoria Pública de Santa Inês visa orientar alunos, pais de alunos, escolas e faculdades particulares a dialogarem nesse momento tão difícil de pandemia em que os consumidores do serviço de ensino tiveram uma redução em sua renda, se não perderam a totalidade e, de outro lado, as escolas e faculdades, em razão da suspensão das aulas, tiveram uma diminuição nos custos, tais como com energia, com água, tôneros de impressora, materiais de limpeza, dentre diversos outros. O documento recomenda que seja garantido o diálogo entre as instituições privadas de ensino e os alunos, pais e responsáveis, oferecendo medidas de compensação financeira nas mensalidades dos cursos ofertados, por exemplo. Sendo assim, a recomendação propôs medidas de compensação financeira, tais como a redução do valor das mensalidades, proporcionalmente a redução dos gastos das escolas e faculdades particulares, bem como a facilitação da forma de pagamento por meio do parcelamento, renegociação das dívidas, prorrogação do prazo de vencimento e ainda que as escolas não inscrevam os nomes dos consumidores em cadastros de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa, e ainda que deixem de cobrar a dívida judicialmente. E para as faculdades particulares, orientou-se que permitam que os alunos tranquem o semestre letivo sem qualquer custo adicional. A defensora pública Cláudia Isabelle Damos disse que as instituições já foram notificadas e devem atender à recomendação. As instituições de ensino particulares de Santo Inês já foram notificadas e a recomendação não tem força obrigatória, mas ela serve de norte para que os pais e alunos possam dialogar com as escolas e faculdades a fim de obter uma solução nesse momento de crise e, em caso de dúvida, o consumidor e as escolas podem entrar em contato com a Defensoria Pública de Santo Inês pelo WhatsApp 9146-3987, pelo telefone 3653-9733 ou o e-mail núcleosantineis.ma.def.br. Vale ressaltar que nós já obtivemos respostas positivas, tanto de escolas quanto de faculdades, no sentido de que vão acolher as medidas sugeridas na recomendação.